Fala aí meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, o meu nome é Vitor Correia, eu posto conteúdo toda semana aqui no YouTube e conteúdo diário lá no meu Instagram, todo o universo aí da barbearia. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer um corte tradicional que aparece bastante na barbearia. Ele vai passar aqui um pente 3 até... um pente 4 até o pente 3, mais embaixo. E em cima a gente vai tirar bem pouquinho. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo. E o primeiro passo aqui, eu vou passar o pente número 4, alavanca baixa. Vou pentear todo esse cabelo aqui para o lado e vou fazer um movimento reto, removendo bastante aqui esse peso das arestas sem arredondar. Então o movimento vai ser esse aqui. Não vou fazer o movimento em C, vou fazer o movimento reto. Por mais que esse corte aqui seja um corte simples, você deve focar em fazê-lo muito bem feito. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito em fazer um bom degradê, mas quando aparece um corte tradicional aí, que aparece muito nas barbearias, acaba não dando tanto valor. Então faça tudo muito bem feito, não é só o degradê que você deve caprichar. Aqui na parte da coroa, também eu vou fazer um movimento reto. Desse lado aqui também vou pentear o cabelo todo para baixo e venho passando o pente de forma reta, devagar, com calma. Se você ver que a máquina não está pegando tanto cabelo, você pode vir com o pente e a máquina atrás. Sempre penteia novamente para baixo o cabelo e venho passando a máquina. Passei o pente 4 mais aqui em cima, agora eu vou passar o pente 3 só mais aqui próximo da costeleta. Agora sim eu faço o movimento em C, a máquina chega ali e eu puxo ela para fora para não criar uma nova linha. Passei o pente 3 só mais aqui. Estou usando a máquina aqui só com a alavanca baixa, tá? Nesse caso aqui eu não senti a necessidade de usar a alavanca alta nesse momento. Agora eu vou fazer o acabamento, vou manter bem tradicional, não vou tirar muita coisa aqui atrás da orelha, vou fazer bem natural. A linha aqui também eu vou fazer um acabamento quadrado, só vou quebrar essa quininha aqui. Estou usando aqui a minha máquina da Qmei, é a 1949, eu fiz um review, um unboxing no canal. Vou deixar o card aqui em cima, se você quiser assistir é só clicar nele aí. Uma máquina muito boa, bem precisa, estou usando ela há mais ou menos uns dois meses. Então aqui atrás, vou tirar bem pouquinho, não vou entrar muito. Vejo que muitas pessoas acabam entrando demais nessa parte aqui, não fica legal, não fica natural. Então entra o mínimo possível. Agora eu vou marcar essa linha aqui de trás. Aqui você não pode também nem entrar muito e nem entrar muito pouco. Você tem que entrar para que fique visível que o acabamento está feito, mas também se você entrar lá dentro no acabamento não vai ficar legal. Com dois, três dias já vai estar crescendo. Então é sempre um meio termo, nem muito, nem pouco nesse caso aqui do acabamento. Fiz de um lado, agora eu vou fazer aqui do outro, tirando pouca coisa. Eu sempre faço esse passo a passo. Primeiro faço a lateral com a máquina, depois eu já venho, faço o acabamento. Depois eu vou para a parte superior, seco e finalizo o cabelo. Então é muito bom você manter sempre um padrão quando for cortar o cabelo, para não estar sempre mudando. Isso faz com que você corte o cabelo mais rápido. Depois eu vou repassar a máquina aqui nessa parte. Vocês estão vendo que tem um pouco de excesso aqui de cabelo. Então depois eu repasso ela aqui. Marquei as duas laterais, agora eu venho aqui para a parte de trás, faço uma linha aqui no meio. Ela vai servir como uma referência para eu continuar marcando aqui esse pezinho aqui. Aqui é um acabamento bem tradicional. Eu não gosto de manter o acabamento 100% quadrado. Então eu faço ele e quebro aqui essa quininha, para que não fique extremamente quadrado. Quando você for fazer o acabamento aqui, não joga esse cabelo para o lado ou para cima. Joga ele todo para baixo, para ver se realmente está passando algum fiozinho ou não. Faça com bastante calma, porque o acabamento nesse tipo de corte aqui chama muita atenção. É um corte tradicional, então você tem que caprichar bastante aqui, para que fique muito bem alinhado. Depois de fazer aqui o acabamento, agora vamos para a parte superior. Vou me descer aqui o cabelo e eu vou cortar ele de uma forma bem tradicional, bem como eu faço aqui no meu dia a dia. Eu gosto sempre de mostrar o que eu realmente uso. Não adianta eu vir aqui mostrar algo que eu não aplico. Então é exatamente dessa forma que eu corto o cabelo aqui no dia a dia. Então molhei o cabelo. Agora aqui em cima ele não gosta que tire muito. Então ó, pentei ele todo para frente. Puxo uma mecha aqui ó. E eu vou tirar cerca de meio dedinho aqui de cima. Defini a altura. Eu venho aqui e corto. Cortei, agora eu venho um pouquinho para trás. E corto um pouquinho mais do que eu cortei na primeira mecha. E eu venho tirando sempre um pouco mais para compensar aqui ó. Sempre o topete ele tem que ficar um pouco maior do que essa parte de trás para ficar com uma harmonia melhor. Porque essa parte aqui do crânio ó, ela é maior, ela fica mais alta do que a parte da frente. Então a gente tem que compensar cortando aqui as mechas sempre um pouquinho mais na parte de trás ó. Então venho puxando. Faço essa primeira mecha guia ao centro e depois eu vou para as laterais. Então vocês podem perceber que sempre tem alguma mecha guia. Sempre tem algo que vai me ajudar para não me perder no corte ó. Fiz aquela mecha guia no centro, eu tenho ela aqui como referência para cortar aqui. Puxo um pouquinho para trás. Olha só que tem essa mecha de referência. Puxando primeiro aqui o lado esquerdo. E simplesmente igualando. É bem fácil, é simples. Não tem nenhum segredo, nenhuma técnica mirabolante. Você consegue cortar o cabelo assim de forma simples e entregar um ótimo resultado. Fiz de um lado, o outro lado é exatamente igual. Depois de cortar ele na horizontal, eu vou cortar agora, eu vou aferir na vertical. Então puxa as mechas aqui ó, meu dedo ele vai estar reto. Eu vou puxar para ver se está passando alguma pontinha. Olha só, passou bem pouquinha coisa aqui, eu venho e igualo. Sempre você tem que conferir o cabelo, aferir para ver se ele está bem certinho. Aqui tem uma pequena pontinha maior, eu venho aqui e corto. Conferir, agora eu vou fazer o encaixe. Então primeiro passei a máquina na lateral, fiz o acabamento, cortei na parte superior, aferi. E agora eu vou fazer essa conexão aqui ó, da parte superior para a lateral. É sempre esse passo a passo que eu sigo ó. Vou jogar todo o cabelo aqui para baixo. E vou puxar inclinando o meu dedo aqui ó, em 45 graus. O cabelo dele fica um pouquinho mais arredondado que é para ficar bem encaixado. Então ó, vou puxar ele aqui, o que estiver passando eu corto. Eu estou usando uma tesoura aqui da Comakai, essa daqui é uma 6.0. E eu uso também uma 7.0, é muito boa, a melhor tesoura que eu já usei até hoje. Então até vou deixar o Instagram deles aí ó, se você quiser comprar tesoura da Comakai, eu super recomendo. Além de ser um ótimo produto, eles atendem muito bem. Então ó, fiz aqui o encaixe, puxo aqui novamente para ver se está passando alguma coisa. Para encaixar esse lado aqui do cabelo, a gente tem que mudar a posição do corpo. Então do outro lado, eu pego de trás aqui do cliente e vou cortando. Desse lado aqui ó, eu já tenho que ficar, me posicionar na frente e vir puxando as mechas. Então aqui já tem uma pequena mudança ó. Venho puxando, dou pouca distância de uma mecha para outra aqui ó. Bastante firmeza. Tudo que estiver passando aqui é degrau que eu vou tirar, vou deixar o cabelo 100% encaixado. Então você faz o encaixe de lá até aqui no meio. E agora a gente vai encontrar aqui ó, o que foi encaixado com o que a gente está encaixando aqui ó. Beleza, encaixei aqui com a mão, pegando em mechas, agora eu vou fazer o pente corrido. Para remover 100% esse degrau aqui ó. Puxo o cabelo todo para baixo. Ó, então aqui ainda tem um pequeno degrau. Quando você coloca o pente aqui, você já identifica esse excesso de cabelo, tá vendo aqui? E aqui é onde eu vou tirar, vou fazer um movimento reto aqui com o pente também. Então venho com o pente ó, seguro ele aqui como se fosse uma pinça. Igualo a tesoura aqui ó, deixo a tesoura aqui no elo do pente bem retinha e venho cortando ó. Pente corrido você tem que praticar bastante. Vejo que é a maioria da dúvida das pessoas, é no pente corrido para quem está iniciando. Mas realmente não tem uma fórmula mágica, você tem que praticar bastante. Se você está iniciando é legal comprar aquelas cabeças de boneco para ir treinando. Ajuda bastante, me ajudou muito. Usei a tesoura de corte para remover o degrau. Agora a sombra e o peso eu vou tirar com a tesoura dentada. Aqui no cabelo dele eu vou usar ela bem pouquinho ó. Já está bem disfarçado aqui, não precisa exagerar muito. Obrigado. 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 Depois que eu lavei o cabelo, agora eu vou secar só com a mão mesmo mais natural. Eu vou tirar aqui o bico do secador. Como o cabelo dele é um pouco mais ondulado, eu não vou secar ele deixando bem liso. Vou deixar mais natural. Então vem aqui e vou secando. Vou usar aqui uma pomadinha de efeito seco no cabelo dele, pouquinha coisa, deixar bem natural. Espalha bem por toda a mão. E vem aplicando. Pessoal, finalizamos aí o corte, bem tradicional, acabamento bem feitinho aqui, bem marcadinho. Fiz aqui uma gradação do pente 4. Até o pente 3. Esse é um corte aí que aparece bastante na barbearia. Espero que tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E compartilha aí para um amigo seu que também tem dúvida de como cortar um cabelo tradicional. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí